Colágeno, esta palavrinha mágica que a gente adora, quer consumir, quer ingerir, quer injetar, enfim, existe um universo que envolve o famoso colágeno. Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, a palavra mágica colágeno, existe um universo em torno do colágeno? O tão sonhado colágeno que todo mundo quer. O colágeno faz parte da nossa pele, dos nossos ossos, de várias estruturas de sustentação do organismo. Então é como se fosse, eu compara assim, por exemplo, num prédio ali que tem cimento, tem viga e tal, ele é a estrutura fundamental. Então sem ele o prédio desaba. Então é igual a nossa pele. Então quando a gente nasce a gente tem um monte de colágeno, quando a gente é bebezinho a gente é bem fofinho, né? Cheio de colágeno, cheio de água e a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo esse colágeno, principalmente a partir dos 25 anos de idade. E quando a gente tá lá nos 80, 90, a gente tem bem pouquinho colágeno. Então o quanto mais a gente conseguir manter esse colágeno durante a vida, repor esse colágeno durante a vida, melhor pra nossa aparência e nossa saúde no futuro. E isso é possível, Dr. João? Como? Bom, primeiro manter a qualidade do colágeno que você já tem. Então com bons hábitos, bons hábitos alimentares, ingerir uma quantidade boa de proteína, não se expor demais ao sol. Quando você se expor ao sol, usar protetor solar porque a radiação ultravioleta ela degrada o colágeno. Não fumar porque o cigarro ele degrada altamente o colágeno. A poluição, mas é difícil a gente ficar longe da poluição, a gente vive em áreas urbanas atualmente, então é difícil. Mas tem alguns produtos que você pode bloquear o efeito da poluição, principalmente esses aspectos relacionados à alimentação e a hábitos de vida. Só o tabagismo e poluição. Bom, Dr. João, então nós entendemos que existe maneira de prevenir e tratar, aumentar. É possível? Então, uma das coisas é você repor o colágeno, então ingerir colágeno mesmo ou ingerir algumas substâncias como, por exemplo, silício orgânico. Tem algumas outras substâncias que aumentam a sua produção de colágeno ou se você é vegetariano ou vegano que não ingere produto de origem animal porque o colágeno é de origem animal. Existem alguns outros produtos para estimular o colágeno também, você pode consultar o seu dermatologista. E existem também procedimentos para se estimular essa formação de colágeno, então, por exemplo, laser, ultrassom microfocado, os próprios bioestimuladores de colágeno que atualmente são um boom aí de produção de colágeno, estão na mídia, altamente divulgados, algumas substâncias que você injeta na pele, elas forçam o seu organismo a produzir colágeno naquelas regiões em que foi injetado. Doutor João, e em todos esses tratamentos que você mencionou, tem algum que seja melhor, maior, pode fazer todos, pode fazer tudo ao mesmo tempo? Como é que é isso? Eu falo que tudo é uma escadinha, tudo acrescenta algum pouquinho ali de colágeno. Então, normalmente essa questão alimentar, de produtos, de ingestão, você aumenta ali um pouquinho. Se você faz um laser, você aumenta mais um pouquinho. Já o ultrassom microfocado, já aumenta um pouco mais. O bioestimulador aumenta bem mais. Então, é uma escadinha, você vai fazendo vários procedimentos, cuida da sua nutrição, da sua suplementação e você atinge um bom resultado. Uma coisa isolada, talvez não tenha o mesmo resultado, obviamente não tenha o mesmo resultado, do que você fazer todas ao mesmo tempo. E na hora de ingerir produtos que têm colágeno, eles funcionam? Se você fizer isoladamente só a ingestão desses produtos, você vai ter um resultado pequeno. O ideal é você associar essa ingestão a procedimentos. Então, só a ingestão, se você faz lá uma suplementação de colágeno, seu resultado é mais em relação à hidratação da pele, sua pele fica mais hidratada, o cabelo melhor, a unha melhor. Mas a questão da reestruturação da face, posicionamento, rejuvenescimento, você não vai ver. Você só vai ver se você associar essa ingestão com os procedimentos. Doutor João, existem aí diferenças entre homens e mulheres quando a gente fala de colágeno? Ah, isso com certeza. As mulheres levam desvantagem, porque as mulheres têm uma perda maior de colágeno e mais precoce. E as mulheres têm a questão da queda hormonal na menopausa que é muito abrupta. Então, você tem uma queda do estrógeno muito rápida e você tem uma perda de colágeno depois disso muito mais acelerada. No homem, como a diminuição da testosterona é mais lenta e gradual durante a vida, essa perda de colágeno é mais lenta e gradual também. Então, a gente vê que às vezes um homem e uma mulher, vocês não fizeram nenhum procedimento durante a vida, tiveram a mesma exposição solar, não fumaram, enfim, tiveram os mesmos hábitos de vida, você vai ver que na mesma idade o colágeno do homem é melhor do que o colágeno da mulher. Então, por isso que na mulher a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente em relação à parte hormonal também, em relação à suplementação e a procedimentos. No homem, não que a parte hormonal também não seja importante, mas como o declínio é mais lento, você vai ver essa perda de colágeno um pouco depois. Bom, doutor João, quer dizer que não é à toa que o colágeno ficou famoso. É, o colágeno agora é a palavra do momento e todos buscam colágeno de qualidade para a sua pele e para se manter mais jovem, com aparência mais jovem por mais tempo. É isso aí, mais uma vez obrigada pela sua presença aqui conosco, os nossos agradecimentos à Derma e Co que nos recebe para levar este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.